Fala galera, aqui é o Mike, junto com o Peck em mais um vídeo Fala galera, quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo Moço, dessa vez a gente vai jogar um jogo chamado Shower Game Shower Game, o jogo do banho galera, e esse jogo aqui é muito bom Esse jogo aqui é muito bom, que é um simulador de tomar banho Já que você não sabe tomar banho, não gosta de tomar banho, você pode tomar banho aqui no jogo Olha só Olha aí, Deus já tomou banho, funciona normalmente Começou, a gente tá aqui no banheiro E tem diversas ferramentas que a gente pode interagir aqui Pra meio que incrementar nosso banho galera Ó, a primeira coisa que você faz quando você toma banho, o que você faz? Liga o chuveiro Liga o chuveiro, a gente vai ligar o chuveiro aqui, vou tomar banho então E esse jogo aqui galera, é bem legal, porque você pode interagir com o banheiro de diversas formas Tá vendo esse shampoo aqui, esses negócios? Cada um dá meio que uma habilidade Eu posso agachar também, quando eu agacho, muito acontece, ó Meu Deus Eu posso pegar as coisas, vem no caso eu peguei essa bosta aqui E mostra, eu tenho um desafio pra você Eita, pega, o que que é isso? Que nojo Eu esculpi a bosta, eu tenho um desafio Eita, o que que é isso? Tem um cara ali no tomando banho Uma alienígena? O que é isso? Pera aí, eu te vou entender galera Eu vou cagar e jogar essa bosta bem na cara de ser alienígena Ô não, o que que você, ai que nojo Sabe, aqui tem um cara te vendo, você não tem nada pra tacar, o que que você faz? Você caga e joga nele Ah, tem um shampoo Não, shampoo tá caro Shampoo tá caro Sai daí, trem Uhul Ô, tá difícil, hein, tá difícil, hein Vamos pegar essa bosta É possível realmente acertar ele? Não sei, vamos tentar aqui, deve que é, né Ô, esse cara não vai parar de olhar você não? Nossa, velho, eu não consigo Nossa, essa aqui veio com incrementada, hein Nossa, não, esse cara não vai parar de olhar, hein Pera aí, que que eu posso fazer? Tive uma ideia Como é que tá visto normalmente, ué Deixa eu ver o que que eu tenho que fazer aqui Eita, o que é isso? Tem pressão minha ou o box tá enchendo de água, ou não, não, não Tá, não Mas tem a tampa, será que deu pra tampar? Ô, deu pra tampar, hein Ô, meu sonho de vida, vou dizer, ô Ainda bem que você... Nossa, ainda bem que parou com essas bosta Mas meu sonho de vida era tampar o ralo, galera E criar um aquário dentro do bosta Ô, Pera, tá subindo Tô subindo, Pera aqui Eu vi o sonho Deixa, deixa, deixa Pera, mas tem bosta aqui, Pera Que nojo Ah, taca pela por cima Será que tem ruim mergulhar aqui? Vou caixar aqui Cara, meu sonho Olha só Que da hora Que da hora Vou subir, vou subir Muito legal, muito legal Fiquei muito feliz, hein Ô, eu tô infeliz, tô infeliz É o sonho, galera, meu sonho Olha Nossa, tem até peda de bosta aqui voando, hein Sai daqui, trem Que isso? Eita, Pera, eu tô inundado Pera, você vai morrer ou não? Não sei, acho que não Mas o cara tá me vendo ainda? Tá, hein Ô Pelo amor de Deus aqui, caralinha, hein Sai do rio, homem Sabe que quando a água passa ali Ele meio que inunda? Então, vamos ver Mas você tem que respirar, provavelmente Se não, você vai morrer Então, enfim, vai pra cima Eu tô morrendo, você não morro, não Não tem como subir mais Só soa até aqui, ó Ó, a água vai sair do box Sai do box Mas será que tá inundando aqui de fora? Ô, acho que não tá, hein Não tá? Não, vou tirar esse negócio Vou tirar a tampa Você acha que eu tiro? Tira a tampa Ô, que legal, hein Ô, concluí um sonho de infância, hein Concluí um sonho de infância Ô, meu sonho também Eu duvido que nunca teve sonho, hein É o sonho ideal Uai Uai, caiu tudo lá embaixo Então, vou utilizar os apetrichos aqui, ó Esse aqui é o Revitador Nervoso de Energia Eu não sei o que acontece Que cara tá molhando ainda, Peck? Ô, que gastura, hein Esse aqui é o quê? Esse aqui deixa o cabelo Cursed O que seria Cursed? Alma de suado Eita, o que é isso? O que é isso? Esse aqui é o meu cabelo? Seu cabelo ficou um pouco grande Pelo jeito, né, moço? Fih, lindo O que é isso aqui? Esse aqui é o Reflex Sexy Reflection Seu cabelo Então vai ficar com uma O que é isso? Eu uso esse negócio Pra aparecer lá na câmera do cara Tô molhando Ô, que bizarro, hein O que é isso? Não tem como você pegar Esse cara e matar ele, não Peraí, tem outros Ele tem esse aqui Tem um dinheiro Que dourado Olha, esse é bom, hein Esse é bom mesmo Nossa, eu tô cagando ouro Ô, meu sonho, hein Eu tô cagando ouro Olha só Você consegue acertar A bosta dentro do vaso? Vamo retornar Ô, eu acho que se você acertar Vou resetar aqui só pra Coisar Por que você resetou? É porque tinha muito item ali de fora Que coisou Ah, entendi, ok Ó Ai, que nojo Ô, é muito nojento, hein Sinceramente mesmo, hein Ah, não Caiu pra dentro Vamo lá Quem nunca brincou de tacar a bola? Olha Quase, véi Que isso? Nossa, véi Ô Vou pegar a minha munição aqui Olha, caraca Eu consegui o marco-íris Olha, tem o marco-íris Ô, muito bom, hein Caramba, eu fiquei muito feliz, hein Você tocou na música Uma música divina agora Deixa eu jogar aqui Uma música divina Eu não consigo mais uma vez na vida, hein Enfim Vamo ver o que a gente pode usar aqui Tem esse negócio aqui Que não tem nome Eita, cliquei Isso tá aumentando Isso é ruim ou é bom? É bom, né? Explodiu? Não sei Esfoliador 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 Tá sangrou quando você apertou? Não sei Meu, minha pele tá esfoliando, Peck Olha isso Tá na carne viva Ô, que bizarro, hein Meu Deus Mas tá pingando sangue, não tá não? Isso aqui é sangue, né? Não, é? O que é isso aqui? É esse? Para ele ou para ela Meu Deus Que que é isso? Tô virando uma, minha mulher Tira esse treino aqui Vira uma mesmo Isso aqui é o quê? Eita, isso aqui é novidade Nossa, que dá Ô, meu sonho dá um shampoo desse, hein Que muda tudo, hein Esse aqui é 100% abacaxi Eita, pega É abacaxi mesmo, hein É 100% abacaxi Você ganha um abacaxi mesmo, hein Nossa, que que é isso? Eu não taco Não faz nenhum sentido isso, hein Acho que a gente pode fazer aqui Law of Attraction Lei da atração? Ele vai ser grudado na parede Porque é a lei daquela Eu não sei quem fez isso Newton que teve ali Não sei lá Mas que é um anzol O que que é isso? Precisa tacar no cara lá Que tá te observando Ele não tá não O cara não tá observando mais não, hein Tem que se observar você Quando você liga o box Ah, é? Eu te ver, sabia? Vamos testar aqui, então Você duvida ou eu posso 100 reais? Tô olhando, ó Tô olhando, ó Parece então Parece então, ó Vagabundo Ô, minha mão Vai ser tacar a carne viva Ô, esfoliador é assim mesmo, hein Não é tanto assim, não, hein Ah, fi É perigoso Hire 3 Cabelo 3 Que que é isso? Eita, você tá se vendo Como isso? Tô lindo, hein Isso aí tem como O que eu posso fazer aqui Pra me melhorar? Pô, que loucura, hein Caraca, hein Esse jogo eu acho que é o mais Sem noção do mundo O que que é isso aqui? Eita Marshmallow? Não, é uma tampinha Hoje o cara agacha Vou virar um O que que é? Super Surprise Shower Surprise Aranha? Vê aranha O que que tem a ver, hein? É isso? Ou é fio de cabelo? Caraca Não sei, acho que é aranha Nossa, que agonia Tô vendo Qual que eu aperto aqui Pra não ver Esse aqui, né? Sei lá O cara tá observando O que que eu faço? O que que eu faço? Olha lá Eu sabia que ele ia observar Você pode fazer Nada, na verdade Tem alguma maneira Olha que da hora Dá pra você desenhar Aqui, ó No vapor, ó Oh, esse é legal Hoje o que é meio beso Tem muitos detalhes Interessantes Engraçados, né Esse aqui é o que Esse aqui é pra virar uma mulher Se eu virar uma mulher Pra esse cara aqui Será que ele Virou Vou virar uma mulher Não mudou nada, hein Então sai daqui, ó Eita Pô, bem legal, hein Acho que a gente pode fazer O que tem mais Eu queria meio que pegar Aquele negócio ali É o Wet Dreams Só é um molhado Mas o que que eu pego? Por quê? Tá do outro lado? Tá do outro lado Não sei como puxar esse box, não Não tem como sair Do box, não? Não Só fico meio que parado Aqui dentro Não, não tem como Sair do box, hein Mas deve ter Você precisa achar aqui Tem que pegar o negocinho Pra sair, né Do box É, ou tipo Tem uma haste, né Que se puxa, né Pegar essa box Que jogar ali de novo Eita, pega Que que é isso? Que é isso? Se decompôs? Não sei, fi Bom, a gente já fez tudo Que tinha dentro do banheiro, né Eu acho que já fez tudo Eu queria meio que fazer ali fora Mas acho que não tem o que fazer não, hein Ah, enfim Vou tomar meu banho aqui E só Queria meio que abrir Pegar aquele negócio ali Que não tem como Eu fiquei triste, hein É que tá Talvez tenha uma possibilidade De entrar Só que a gente é burro E não sabe É, que o jogo é cheio de misterinho No caso ali da bosta Se jogar ali Eu não sabia que ia aparecer aquele arco-íris ali Enfim Foi meio que na sorte Tem coisa que a gente tem que descobrir ainda Mas o jogo é bem legal, né Moça É só isso mesmo Tipo Você dentro do box É você no banho, né Vivendo aventuras no banho Mas eu fiquei muito feliz Porque eu concluí um sonho de infância Você concluiu? Você sentiu na pele? Eita, que que é isso? Eu não senti na pele Porque eu não sou esse cara Mas eu Eu concluí um sonho Porque eu sempre quis saber Como que seria Eu também Meu sonho O que é isso aqui? Ah, o negócio tem gravidade Mas enfim, galera O vídeo ficando por aqui Caso tenham gostado Bala no like Bala no banho Se inscrevam no canal E até mais Tchau Tchau Tchau